Pé na jaca, essa turma já aprontou grandes loucuras, mas suas aventuras estão apenas começando. Só tem fofoqueiro aqui. E enquanto Arthur briga por um bom negócio, o conquistador Lance está se metendo na maior roubada de sua vida. Cris, meu amigo. Doutor Palhares, delegado. E dessa vez ele vai ter motivos de sobra para se preocupar. Arrula essa porta, gente. Nesta segunda, sete da noite. Pé na jaca.